E se tem frevo, convoco os alinhados e as patrices Tenho que passar de lado, carreta, deixei na fixa O grave bate, o teto pula, quem vem atrás não me atura Eu virei o dono da rua Quem tá atrás não me atura, isso me deixa feliz Incomoda o bairro todo, aos baques do MTX O Detran não quer cadastrar, ué, o que eu fiz O gás tá caro e vende minhas bolas na OLX Enchi o tanque, hoje o encontro vai ser no posto Não é carreta do sonho, mas já ficou do meu gosto Raro 18, a inveja, pode falar que eu deixo Meu carro só não vai ficar mais baixo que o teu queixo Te deixo de boca aberta, dos tempos da bicicleta Hoje de gol, mas dentro dele, sonhando com o Jetta Então sai da minha reta, só pra novinha doceta Manda um beijo pra sua mãe e sua irmã fica esperta Me sinto em frevo, convoco os alinhados e as patrices Tenho que passar de lado, carreta, deixei na fixa O grave bate, o teto pula, quem vem atrás não me atura Eu virei o dono da rua Nas roda reflete o Nike, na lupa reflete as roda A sanzeira bate na nave com os graves que te incomodam E sem chamar de bandido, as novinhas chamam de foda Mas sobe ela que o bandido vai chamar ela de samba Na rua nós não cê moda, não quero mais carro alto O governo se incomoda, tô estragando o asfalto De nave gata do lado, na pista ninguém segura Criança, caí do berço, trauma, medo de altura Pnotte nas viaturas, isso já virou rotina Não mexo com cocaína, o meu negócio é as mina Tranquilo naquele clima, até o dia amanhecer Bico do tele nem me vê, atrás do vidro eu fumei Me sinto em freio, convoco os alinhados e as patrices Tenho que passar de lado, carreta, deixei na fixa O grave bate, o teto pula, quem vem atrás não me atura Eu virei o dono da rua E se tem freio, convoco os alinhados e as patrices Tenho que passar de lado, carreta, deixei na fixa O grave bate, o teto pula, quem vem atrás não me atura Eu virei o dono da rua Criança, caí do flash Tchau Criança, caí do taş E o dubril Criança, caí do desafio Criança, caí da rua O que é show, com um dois Descobr想anão Criança, caí do movimento E dedarei o alinhados e asşekkür Criança